Bom gente e no vídeo de hoje trago para vocês uma planta incrível Não tome só essa planta sem antes ver este vídeo Quer saber qual planta em que estou falando? Então vamos ver Essa planta que pode ser encontrada facilmente por todo lugar Pode ser a cura da sua enfermidade Se você já viu dessa planta mas nunca deu a mínima para ela E nem sabe que ela é uma planta medicinal Então agora que você já sabe que essa planta achonana Como é mais conhecida ou flor do guarujá Se você tiver algum desses problemas que eu vou citar aqui agora Você já pode começar a fazer o uso dessa planta achonana Para você que é diabético use pelo menos duas vezes por dia o chá da achonana Porque esse chá reduz o açúcar no sangue O chá da achonana também é muito eficaz para o tratamento de pneumonia Porque a achonana é um antibiótico natural Se você tem depressão não fique fora dessa Tome o chá da achonana porque a achonana contém propriedades antidepressivas E é anestésico e calmante A achonana é um diurético natural Por isso para quem tem problemas nos rins e que está com infecção urinária Precisa tomar o chá da achonana E como fazer o chá da achonana Uma colher de sopa das folhas da achonana picada para uma xícara de água Coloca a água para ferver e adicionar a achonana Deixar ferver por mais 3 minutos Desligar o fogo e abafar o chá Espere esfriar para tomar duas vezes ao dia Não ultrapassando 7 dias Pois pode afetar o fígado E esse foi o vídeo de hoje Não esquece de deixar o joinha Se é novo aqui Seja muito bem-vindo Se inscreve Ativa o sininho Compartilhe esse vídeo E até o próximo vídeo